Embora tenha conseguido êxito em extrair do Sol o material ancestral dos planetas do Sistema Solar em um volume enorme de matéria, o qual agora circula em volta do Sol, como asteroides e meteoros, o Sistema de Angona não assegurou para si nada dessa matéria solar. O Sistema Visitante não chegou perto o bastante para, de fato, roubar algo da substância do Sol. No entanto, aproximou o suficiente para atrair para o espaço intermediário todo o material que compreende o atual Sistema Solar. Os cinco planetas internos e os cinco planetas mais externos logo se formaram ainda com tamanho reduzido da matéria resfriada e dos núcleos condensados nas extremidades de massa menor e mais afiladas do gigantesco bulbo provocado pela gravidade, o qual Angona conseguiu destacar do Sol, enquanto Saturno e Júpiter formaram-se das partes centrais e da maior massa do bulbo. A poderosa atração da gravidade de Júpiter e Saturno logo captou a maior parte do material roubado de Angona, o que é testemunhado pelos movimentos retrógrados de alguns de seus satélites. Júpiter e Saturno, que são derivados do centro da enorme coluna de gases solares superaquecidos, continham tanto material solar altamente aquecido que brilharam com uma luz reluzente e emitiram enormes volumes de calor. Eles foram, em realidade, sós secundários durante um curto período posterior às suas formações, como corpos separados no espaço. Esses dois planetas maiores do Sistema Solar permaneceram altamente gasosos até os dias atuais, não se havendo ainda resfriado até o ponto da completa condensação ou solidificação. Os núcleos de contração de gás dos outros dez planetas logo atingiram o estágio de solidificação e assim começaram a puxar para si a quantidade cada vez maior da matéria meteórica que circulava no espaço vizinho. Os mundos desse Sistema Solar, de tal modo, tiveram uma dupla origem. Núcleos de condensação de gás mais tarde aumentados pela captação de quantidades enormes de meteoros. De fato, ainda continuam a captar meteoros, mas em quantidade bem mais reduzida. Os planetas não giram em torno do Sol no plano equatorial da sua mãe solar, o que fariam se houvesse sido expelidos na rotação do Sol. Na verdade, eles circulam no plano de extrusão solar de Angona, que formava um ângulo considerável com o plano equatorial do Sol. Embora Angona tivesse sido incapaz de capturar qualquer coisa da massa solar, o vosso Sol acrescentou à sua família planetária em metamorfose uma parte da matéria do Sistema Visitante que circulava no espaço. Devido ao intenso campo gravitacional de Angona, a sua família planetária tributária mantinha hortas a distâncias consideráveis do gigante escuro. E pouco depois da extrusão da massa ancestral do Sistema Solar, enquanto Angona ainda se encontrava na vizinhança do Sol, três dos planetas maiores do Sistema de Angona giravam tão próximo do maciço ancestral do Sistema Solar que a atração gravitacional aumentada pela do Sol foi suficiente para contrabalançar a atração da gravidade de Angona e destacar permanentemente esses três tributários do Visitante Celeste. Todo o material do Sistema Solar derivado do Sol estava originalmente dotado de uma direção homogênea de giro orbital, e não fora pela intrusão desses três corpos espaciais estrangeiros, todo esse material do Sistema Solar estaria ainda mantendo a mesma direção de movimento orbital. O que aconteceu foi que o impacto com os três tributários de Angona injetou novas forças direcionais exteriores ao Sistema Solar emergente, com o resultante aparecimento de um movimento retrógrado. Um movimento retrógrado em qualquer sistema astronômico é sempre acidental e surge sempre como resultado de um impacto de colisão com corpos espaciais vindo de fora. Tais colisões podem nem sempre produzir um movimento retrógrado, mas nenhum movimento retrógrado jamais aparece, a não ser em um sistema que contenha massas de origem diversas. Música